Então, pelo nosso espaço de ter o skate em Tocumago é mais ou menos um ano e meio, assim, tentando correr atrás de alguma coisa, pra ter o nosso espaço, ter a nossa pista, pra gente não ficar tanto na rua. E é foda a gente querer dividir espaço com o carro, né? A gente quer só um espaço, ou pelo menos, que deixe a gente andar aqui no gimnase, né? Um dia na semana, porque semana inteira, pelo menos cinco dias tem futebol, aí eles não deixar um dia a gente andar de skate é meio justo, né? Até porque o gimnase é público, é esporte, todo mundo tem direito. E nesse tempo, vocês tentaram de que forma? Falar com a prefeitura, fazer a baixinada, o que vocês fizeram? Foi feito um abaixo-assinado, aí tá sendo feito outro que vai ser entregue daqui a um tempo e conversando, né? Conversando com os funcionários da prefeitura, com o pessoal da Secretaria do Esporte e tal. Só que, né, da mesma forma que eles abrem a porta um dia pra gente, eles fecham no outro e eles não estão nem aí. Eles não, tipo, não pensam que eles podem, de repente, o filho deles querer se interessar pelo skate, pelo esporte, eles acham que é só futebol, fazer cancha de areia no município e tá tudo bom, né? É, então até hoje nós estamos proibidos de andar aí. Você vim querer andar sábado aí, que era o único dia que a gente podia. Não pode. E a prefeitura falou alguma coisa pra vocês com relação a prazo ou não? Não, a única coisa que eles fizeram a porta é que poderia haver um evento a cada um mês. Eles fizeram um evento a cada um mês. Só que, tipo, a gente também precisa ter lugar pra andar, obstáculo, porque tem os nossos obstáculos, tá tudo fechado aí. Daí eles querem até, tipo, tirar os nossos obstáculos e jogar assim, tipo, pra gente levar, mas não tem como a gente colocar na rua, né? Então, agora vocês não têm lugar pra treinar, por exemplo? É, a gente quer ir na rua. É, a rua é o nosso lugar pra treinar.